E como é que deve ser o espaço desses gatos? Então, um ambiente tranquilo, de preferência mais silencioso. Se existe a possibilidade de a gente colocar um feromônio ali, é interessante, mas a gente sabe que nessa atual situação não vai ser possível na maioria dos casos. E tudo bem, a gente está lidando realmente com uma situação grave que foge do nosso controle, que fugiu do nosso controle. Então, deixa esse gato tranquilo. E a caixa de areia, comedor, bebedor, os brinquedos, toquinhas, deixa tudo pertinho dele para que ele não tenha que se deslocar muito para comer ou para usar essa caixa, porque eles ainda se sentem inseguros. É bacana a gente entrar nesse espaço, mas a gente fica por ali, cuida desse gato. Se ele se aproxima, ou à medida que eles vão se sentindo confiantes para se aproximar da gente, tudo bem a gente fazer carinho. Fala baixo com eles, se movimenta ali de um jeito tranquilo. Pensa que é um animal que provavelmente vai estar muito assustado e ele vai ficar mais receoso em se aproximar de alguém que ele não conhece. Então, a gente tem que fazer isso com bastante calma. Combinado? Então, compartilha essa informação com os gateiros aí que estão na linha de frente desses resgates.